Antes de qualquer coisa, é uma honra para mim ter sua presença aqui no canal. E eu confesso para você que quase desisti do mundo da eletrônica por não saber dessoldar, você acredita? Mas pode ficar tranquilo que com as dicas e macetes corretos você consegue dessoldar componentes eletrônicos com muita facilidade. Isso ajuda bastante a agilizar o seu trabalho, a sua montagem de projetos. E eu tenho uma notícia especial para você, já estou quase finalizando nosso treinamento de eletrônica, que vai do básico ao avançado, que te capacitará a desenvolver os próprios projetos. Você não me conhece? Eu sou Fabrício Henrique, especialista em eletrônica e dono aqui do maior canal de eletrônica do Brasil. Então sim, bora iniciar o vídeo de hoje. Vamos lá! Tem muitos componentes eletrônicos que na hora de dessoldar, você nem precisa do sugador aqui de solda. Por exemplo, aqui temos um resistor. Se você é novato, qual que é a dica? Segura aqui o componente eletrônico. Dessa maneira, fica mais fácil de você identificar onde estão aqui os terminais dos componentes. Faça uma marcação aqui com a caneta. Sempre que você for dessoldar, independente dos componentes eletrônicos que você está trabalhando, sempre coloque solda nova. Dessa maneira, fica bem fácil do componente se soltar. Coloquei solda nova aqui nos dois pontos. Para que você não venha a queimar o dedo, você pode segurar o componente eletrônico aqui com alicate. Ou no caso desse aqui, é bem grandão. Olha só o quanto é fácil. Aqui eu seguro com o dedo e estou puxando ali. Aqui eu venho com o ferro de solda e passo nos dois terminais. Bem rapidinho, conseguir retirar esse componente eletrônico. Se você conseguir puxar ele bem rápido, às vezes sai até a solda aqui que fica tampando o buraco. Às vezes você pode colocar o ferro de solda aqui e dar uma puxadinha assim, bem rapidinho, que consegue retirar ele também. Sempre utilize um bom sugador de solda. Tem esse aqui, galera, ele tem um excelente custo-benefício. É bem barato e muito eficiente. O ideal é que você sempre coloque camisinha aqui na ponta do sugador de solda, porque dessa maneira vai evitar de entupir o ferro de solda. Vai ficar toda a sujeira aqui na parte da proteção. Para utilizar é muito simples. A gente puxa aqui com o dedão e com o próprio dedão a gente aperta aqui o botão. Bem fácil, né? Olha só como é bem fácil de utilizar. Vamos retirar aqui aquela solda que não saiu. Aqui a gente coloca o ferro de solda. A solda ali já amoleceu, né? Aqui já está armado o sugador. Eu vou retirar primeiramente o ferro de solda e depois vou vir aqui e vou apertar. Beleza? Então vamos lá. Agora basta colocar o novo componente eletrônico e depois soldar. Sem dúvida nenhuma, a principal dificuldade da grande maioria é de soldar circuitos integrados. Mas é bem fácil. Olha só. Aqui eu tenho um circuito integrado de oito terminais. Vou dar um zoom e deixar bem perto ali para vocês enxergar. Tem muitos circuitos integrados que são sensíveis à temperatura. Então a dica aqui é o seguinte, ó. Coloca o solda nova aqui no primeiro. Depois coloca o solda nova ali, ó. No próximo. Depois aqui. Depois ali no próximo. Depois aqui. Depois ali no próximo. Depois aqui. Não tem problema caso a solda se junte aqui no terminal do lado. Aqui vamos utilizar o sugador de solda. Assim já é mais do que suficiente. Ó. Vou armar aqui o sugador. E vamos utilizar aqui, ó. Aqui eu coloco o ferro de solda. Retiro. E depois aperto o sugador, ó. Saiu ali do primeiro. Retiro aqui do segundo. Ó. Aqui do segundo. Não saiu. Vou repetir o processo. Agora saiu. Aqui você pode ver. Conforme a gente vai mexendo na placa, vai se movimentando, né. Tem umas mini morsas. Aqui no caso eu estou sem no momento. Mas vocês podem prender a plaquinha. Facilita bastante esse processo. Fabrício, o meu sugador, ele não puxa a solda. Galera, às vezes é muito fácil de resolver esse problema, ó. Olha só. Só de bater aqui, saiu a solda que estava aqui dentro. E entupindo. Se você apertar aqui, ó. Por completo o pistão. Pode ser que saia a solda que esteja aqui na ponta também. Como a gente consegue ver aqui a ponta do pistão. Então não está entupido. Caso você queira abrir para realizar uma limpeza mais completa. Ó. Eles são, geralmente, descoxados aqui, ó. Aqui você dá uma olhada, ó. Olha lá. Tem essa sujeira aqui, ó. Aproveita e retira a sujeira. Dessa maneira vai ficar bem. Limpo e eficiente. Novamente, o seu sugador, ó. Olha a quantidade de sujeira que tem aqui dentro atrapalhando. Um cotonete pode ajudar bastante nesse processo de limpeza. Vou tirar mais grosso com a chave. Após retirar o mais grosso, pegamos aqui, ó. Uma haste flexível, né. Também conhecida como cotonete. E realizamos aqui uma limpeza mais fina, ó. Aqui conseguimos retirar todo esse excesso de solda. Dessa maneira vai ficar extremamente novinho o seu sugador. Bem potente novamente. Ó, limpo. Vamos aqui para a outra parte também. Olha só como ficou bem perfeita aqui a limpeza. Se você quiser passar um pouco de WD-40, ajuda a lubrificar aqui, ó. Depois você retira o excesso. Para montar é muito simples. Basta rosquear aqui. E agora a gente coloca aqui a proteção. Galera, essa proteção dura muito, 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 muito mesmo. Ela é térmica. Olha a quantidade de sujeira que saiu. Vamos retornar aqui, ó. No terminal que parou, ó. Já observei ali, ó. Que se eu colocar mais solda aqui, vai ajudar o processo. Ó. Aqui vou retirar e colocar o sugador. Consegue ver ali que saiu, ó. Todas as soldas foram removidas. Aqui eu posso pegar uma chave. Dar uma forçadinha aqui nos terminais. Ver se tem algum que ficou preso. Aqui no caso está todo solto. Em muitos casos, ó. Você consegue colocar uma chave de fenda aqui por baixo. E aqui você consegue forçar, ó. Principalmente quando já está estragado, né. Você não precisa se preocupar muito aqui com danificar o circuito integrado, ó. Mas olha só. Aqui retiramos. Eu sou apaixonado por eletrônica. E gostaria de saber a sua opinião. Você gostou dessas três primeiras dicas? Continue aí que a gente tem mais duas dicas especiais que vai agilizar muito o seu trabalho. Olha só. Antes de iniciar qualquer processo de dessoldagem ou até mesmo soldagem. É importante que a ponta do ferro de solda esteja limpa. Senão vai dar um trabalhão em dobro. Olha só que dica maneira, ó. Pega um pedacinho de papel higiênico úmido. Vai ali, mole ele na água, tira o excesso. E aqui você consegue limpar a ponta do ferro de solda. Galera, acredita em mim. Dessa maneira vai facilitar muito, mas muito mesmo o trabalho. Por exemplo aqui, ó. Eu tenho um relê, né. Olha, ficou com a solda nova. Olha só como que bem rapidinho a solda nova já pega. Porque o ferro de solda está bem limpo. Aqui eu vou retirar, ó. Coloquei aqui o ferro de solda. Espero uns cinco segundos, né. Até ficar bem quente. Aqui eu chego com o sugador, ó. Quando a ponta do ferro de solda e o sugador está limpo. Esse processo se torna muito fácil, ó. Aqui não saiu, né. Como ficou um pouquinho de solda, coloco mais solda e fica mais fácil de puxar. Olha só. Muito fácil, não é mesmo? Coloca aqui. Tiro o ferro de solda e coloco o sugador. Cadê os terminais aqui, ó. Olha só que perfeição. Com o ferro de solda bem limpo. Até acabou caindo aqui, ó. Porque retiramos com muita, muita facilidade, né. E na hora de soldar também. Ó, vem aqui, ó. Passa o ferro de solda. Você vai ver que a ponta vai ficar, ó. Até cromadinha, né. Isso significa que está bem limpo. Estênios de boa qualidade. Sempre vai muito bem. Eu recomendo da marca Kobix ou da marca Bash. Esses dois funcionam muito bem pra mim. Sobre o ferro de solda. Fabrício, preciso ter um ferro de solda de 100 watts pra retirar itens mais grossos. Eu preciso ter um ferro de solda de 40 watts pra retirar itens mais delicados. Galera, hoje em dia não tem mais nada disso. Temos ferro de solda igual a esse, ó. Que tem a regulagem aqui de temperatura. Pra retirar circuitos integrados. 350 graus. Dissipadores de calores. Geralmente é mais difícil. 450 graus. Fios de elétrica. 450 graus também. Aí você vai brincando aí nesse meio termo. Além disso, temos ferro de solda digitais. Ou seja, inteligente. Você pode programar ele pra desligar. Se você é esquecido, sempre acaba deixando ligado. Então tem muita opção na hora de escolher o seu ferro de solda também. Ter boas ferramentas ajuda bastante no trabalho. Assim como ter o conhecimento também. Dicas, macetes. Tudo isso facilita a sua vida. O meu objetivo aqui é sempre interagir com vocês. Solucionar os problemas que vocês propõem. Dar dicas. Para realmente ajudar. E vale lembrar que outro método de ajudar. É o curso que a gente está quase finalizando. Ali você vai aprender além de desoldar. Vai aprender a soldar. Fazer emendas. Conhecer todos os componentes eletrônicos. Como aplicar eles no projeto. Como substituir por outros. E muito mais. Aguenta aí. Que ao decorrer dessa semana. Eu trago mais novidades. No vídeo de hoje é apenas isso. Até o próximo vídeo. Que eu vou colocar amanhã para vocês. No mesmo horário. Te aguardo lá. Tchau. Tchau.